Tudo que temos vem dele, nós todos ele criou E nos deu um cântico novo para o seu louvor Cientes dessa verdade, viemos o exaltar E receber as bênçãos que lhe tem pra nos dar Então levantai ou falta as nossas cabeças Levantai-vos com potais eternos Para que entre o rei da glória Para que entre o rei da glória Forte, poderoso, nas batanas Seu nosso Senhor Forte, poderoso, rei da glória Quero nos ruídos e poderoso, rei da glória Por que entre o rei da glória Quero nos ruídos e poderoso, rei da glória É aquele que confia, não hesita em clamar O fim se aproxima, busca em quanto se pode achar Cada mundo vai por todas as nossas forças Levantar no sol por trás, entra a dor Para que entre o rei da glória 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 Forte, forte, poderoso Nas pantalas, um dos espreche o nosso Forte, forte, poderoso Se me torna a dor, eu não sei o que é o rei da glória Nasce, senhora, quem me morrer Nasce, senhora, quem me morrer Nasce, senhora, quem me morrer É o nosso Senhor É o nosso Senhor É o nosso Senhor É o nosso Senhor E contra ele o inimigo não tem A guerra é do Senhor E a vitória é grande A vitória é grande A vitória é grande A vitória é grande É o nosso Senhor É o nosso Senhor E contra ele o inimigo não tem A guerra do Senhor e a vitória e a vida Joga essa mão pra cima e a boca Fica à vontade Foi assim que o Moisés com braços fortes Deus liberta a luz, eu vou parir das mãos de faraó Foi assim que o Damiel na cova dos leões E meu irmão vai ser assim que vai ser Esgotada a possibilidade de um dia a terra tá a conhecer O Deus da força está contigo, o Deus da guerra é o Deus Está E contra ele o inimigo não tem A guerra do Senhor e a vitória garantida E contra ele o inimigo não tem A guerra do Senhor Sabe o que acontece quando estás ali no quarto em oração Esgotada as possibilidades de um dia até grata conhecer Especialista em causas impossíveis O Deus que pode O Deus que pode Força é a dor de poderosa de Deus E contra ele o inimigo não tem A guerra do Senhor e a vitória garantida Que é a dor de poderosa de Deus E contra ele o inimigo não tem A guerra do Senhor e as palmas lá em cima Tirem os pés do solo pelo amor de Deus Que é a dor de poderosa de Deus E contra ele o inimigo não tem Força é a guerra do Senhor e a vitória garantida Que é a dor de poderosa de Deus E contra ele o inimigo não tem Força é a guerra do Senhor e a vitória garantida Que é a dor de poderosa de Deus E contra ele o inimigo não tem E contra ele o inimigo não tem A guerra do Senhor e a vitória garantida